Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir 37 milhões de reais em benefícios previdenciários são antecipados para mais de 40 mil vítimas das enchentes em Rio Branco e Brasileia, no Acre. Definidas medidas de apoio a atingidos por inundações no estado do Amazonas. Oito municípios devem receber kits com alimentação, água e colções. E ainda, mais de 10 bilhões de reais já foram investidos nos últimos oito anos na construção de creches em todas as regiões do país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!